Hoje é dia de falar dessa bebida tão apreciada e que rende bons números para o agronegócio. Vai um vinho aí? Dizem que um bom vinho nasceu na Itália, mas os primeiros relatos de uvas são do Oriente Médio, depois Egito e depois a Europa. Grande parte dos vinhos e espumantes do Brasil são produzidos aqui no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Esta vinícola, por exemplo, já tem 140 anos. A família veio da Itália e hoje quem toca o negócio já é a quarta geração. O cenário daria um filme, mas rende cerca de 1 milhão e 800 mil garrafas por ano de vinho e espumante. Nas caves da vinícola são armazenados 2 milhões de exemplares, que guardam a essência dos imigrantes. Hoje a produção de vinhos no Brasil ainda é bastante pequena, se a gente compara com outros grandes países, mas está crescendo muito, até porque o brasileiro é muito curioso e ele vem buscando produtos diferentes. Então hoje, como empresa, a gente veste muito a camisa do espumante nacional. Então cada vez mais a gente quer produzir espumantes de grande qualidade, diferentes e que combine muito bem com o jeito do brasileiro. Da vinícola para a maior feira profissional de vinhos da América Latina. Aqui são cores, aromas e sabores diferentes, dependendo dos tipos de clima, solo, produção e armazenamento. Mais de 300 marcas expositoras do Brasil e de vários países do mundo. Mais de 6 mil compradores de todos os estados em mais de 20 países. Um paraíso para quem aprecia essa bebida milenar. A nossa ideia é ampliar o consumo de vinho no Brasil. Hoje apenas 1,5 litros per capita, contra 40 litros de vinhos consumidos por pessoa em Portugal. Então o nosso principal desafio é mudar essa cultura. O brasileiro tem que beber mais vinho. A safra 2019 de uvas fechou em uma média de 404 mil toneladas. Uma queda de quase 40% em função do clima. Já de 2018 foi a melhor da década. Essa marca apresenta um touriga premiado internacionalmente. Com mapeamento de lotes de uva, é possível extrair o melhor vinho da fruta. A gente percebe que o consumidor sai daqui com outra ideia, com outro pensamento do vinho brasileiro. Percebe que tem um profissionalismo, que as vinhagas começaram realmente a fazer cada vez mais, se preocupar com qualidade, não com tanto volume, mas com muita qualidade. E produzir sim, porque não produzir qualidade em alta escala. O Rio Grande do Sul concentra 90% da produção nacional. Mas tem estrangeiro de olho no paladar dos brasileiros. A Kelly responde pela exportação de vinhos produzidos na região do Lago de Garda, na Itália. Há dois anos, a marca descobriu o Brasil. E diz que tem potencial para crescer mais. É um mercado que está em crescimento. Então as pessoas estão estudando os vinhos, elas querem beber os vinhos. Então para nós do mercado italiano, que já viemos de uma cultura super antiga, então está sendo super bem aceito. Além de degustar e fazer negócios, a Wine South America é espaço para as vinícolas mostrarem que estão se qualificando. São cerca de 400 que recebem apoio do Sebrae para desenvolver e profissionalizar a atividade. E vai trabalhando desde a capacitação desse produtor rural, que quer qualificar sua uva, qualificar seu processo produtivo, cada vez mais trabalhar com alimento seguro, dentro desses programas de boas práticas, que a gente trabalha tanto na parte do campo, quanto na parte da elaboração. Então nas vinícolas, por exemplo, a gente trabalha com essas mesmas boas práticas, para ele qualificar o processo dele e cada vez entregar para o consumidor um produto de excelência, aquele produto com uma qualidade superior. Conhecimento, troca de experiências, terroir e um detalhe que faz a diferença. Conta aí para a gente qual é o segredo de um bom vinho e de um bom espumante. Amor, com certeza. A gente tem que cuidar muito bem da nossa matéria-prima, elaborar o vinho com tecnologia, com preparo. Mas se a gente não gosta do que a gente faz, com certeza não tem um bom reflexo.